Ô Juca, e as lideranças, cara? Eu escutei há pouco tempo aí, recente, a gente tava ao vivo aqui, aí tinha repercutido a morte de um traficante chamado Mancha. Foi isso, Manovaldo? Mancha, né? Acho que foi a Core que... Tem um tempinho já. Não sei qual foi o cara, tem uns três, quatro meses, né? Como é que é isso lá, cara? Liderança. Quem é o... O manda-chuva do crime lá, que a polícia tem que neutralizar ele? Quem é que manda lá no... Liderança do Comando Vermelho? São os caras do Rio? São os baianos? Como é que é isso aí lá? Irmão, além dessas duas facções, BDM e Comando Vermelho, a gente tem uma facção também lá que a gente não citou aqui ainda, a Catiara. Sim. Quer ouvir falar? Sim. Pronto. A Catiara foi criada no Recúncavo Baiano. Lá na terra de Caetano Veloso, Dona Canu, Nazaré das Farinhas, né? O pessoal chama de Nazaré das Farinhas, mas o nome é Nazaré. Que fica no Recúncavo Baiano, Santamaro. Rosseirinho é o nome do bandido que criou a Catiara. Tá preso. Tá preso. Ele tava no presídio federal, foi levado pra Salvador, tá no presídio de Salvador. E de lá, de dentro do presídio, ele manda, ele comanda tudo. É o dono da Catiara. E essa Catiara é antiga lá já? Antiga. Dizem que a Catiara agora se juntou com o Comando Vermelho. Eita, porra. É, irmão. CP virou Comando Vermelho, agora uniu força e ele com a Catiara. Tá com esse apoio do Comando Vermelho e vice-versa. Pra derrotar o BDM. E o BDM, ele também tem um líder. Recebeu, tem várias lideranças do BDM. Mas quem é o fundador? Eu escutei o nome dele já aqui. Fundador do BDM. Zé Bedeu. Zé alguma coisa? Zé de Lessa. Zé de Lessa. Zé Bedeu é outro traficante. Zé de Lessa. Zé de Lessa. Zé de Lessa morreu. Morreu. Zé de Lessa, ele tava envolvido nesses casos aí de Novo Cagraça, não? Tá. Pesquisa aí, mano. Volta e Google. Dizem que elas mataram muita gente, pô. Os caras roubaram muito banco lá na Bahia. Isso. Salta banco. Pesado. Zé de Lessa era salta banco pesado. E eu acho que ele morreu. Eu acho que ele tá envolvido num caso com a PF aí. É, Idinaldo. Oi? O nome é Idinaldo. Né, Zé de Lessa? É o vulgo. Não é não? Mano, volta. Energia, parceiro. Pode te falar. Se tem um microfone, corrija a gente. Se a gente falar besteira, tu corrija. Então, eu pesquisei aqui o líder, né? O faccionado lá, o fundador do BDM, é preso pela Polícia Rodoviária Federal. Aí diz aqui que o nome dele é Edinaldo Freira Ferreire. O fundador. O fundador. Não, mas isso é o que dizem aí na internet, né? Sim. É o que dizem. É uma matéria. É. Mas existem várias lideranças do BDM. São chamadas de torre. Várias torres do BDM. A polícia já matou várias e várias e várias. São as torres da facção BDM. Como existem as torres da facção do Comando Vermelho. Entendeu? E esse charro é tão solto? Muitos soltos. Outros presos. Muitos em casas de luxo. No litoral norte da Bahia. Comandando. E o charro do Rio? Inclusive, o cara que manda no Calabar. A Vera Aldinho. A polícia prendeu no carnaval. Dias antes, né? Do carnaval desse ano. A polícia prendeu. Aqui em Guarajuba. Em Guarajuba, em Salvador. A polícia pegou esse cara. Foi um trabalho bacana da polícia. Um trabalho de inteligência. Não passaram o pau. Ele se entregou. Entendeu? Mas ele comanda o Calabar. Comanda de dentro da cadeia, pô. Polícia pegou, pegou. Mas o celular chega. E ele comanda. É, não só o celular, né, cara. A própria legislação permite uma série de assistência ao preso, né? Visita. Advogado. Advogado, né? Advogado deveria só defender, né? Não ajudar, né? A gente quer acreditar nisso. Mas tem várias reportagens de advogado envolvido, né? Na verdade, não é advogado. Está só usando a carteira da ordem e manchando a categoria, né? E aí, é isso. Nem sempre é celular, cara. Entendeu? Tem casos no estado que tem. Por exemplo, o Marcola, Belamar, são lideranças. Estão no presidente federal. O presidente federal não tem celular. E os caras não deixam de ser líder. Por quê? Porque falam em código. Porque tem a família. Tem uma série de situações, né, cara? E isso é a dificuldade da polícia, né? É verdade. Inclusive, ele teve uma reportagem bacana. Acho que passou no Fantástico, lembra? Que ele se comunicava com advogado através de código. Recentemente. Sim. Com as advogadas. Foram presas, inclusive. Sim. Eu recebi recente um colega que ele foi diretor do presidente federal de Catanduas, de Brasília. E também diretor do sistema penitenciário federal, que é o Renato. E aí ele falou pra gente aqui que como é que o PCC, o Marcola, conversava com o advogado. Fazer referência a processo no STJ, ele tinha um código. Processo no STF era outro código. Pô, irmão. Coisa mais normal. Um criminoso desse ter um processo que está na instância superior. Aí ele pergunta pro advogado, e o processo no STJ? Ah, tá com fulano de tal. Com advogado, doutor, fulano de tal. Até aí é uma conversa normal, né? Se não for inteligência da polícia em perceber esse código, a população não tem conhecimento disso. Não tem conhecimento. A população bota na conta do polícia, que é o único que ela vê fardado. Aí fala, pô, o cara tá mandando na cadeia, tá comandando dentro da cadeia. Porque ele não vai lembrar do advogado, ele vai falar do polícia. O advogado tá dando código ali. Porque o polícia é o papel mais frágil, né? É o que tá ali na cara do gol. O espelho é o polícia. Correto? Sim. Ele não vai imaginar que o advogado se comunica com o bandido através de código. E esse caso aí de estrutura que eu falei, não vai o assistente social ali, não vai a secretaria de mobilização, sei lá o nome lá, mobilidade urbana. Não vai lá, pô. Não vai. Não vai desapropriar as casas pra enlarecer a rua, pra viatura entrar, pro ônibus entrar. Não vai, pô. Aí tem toda uma rede ali, ó, de mototáxi, uma rede de outros serviços, que não é serviço do Estado, pô. Que é serviço privado que funciona ali. Fala, mano, volta. Recebi aqui uma outra imagem de barricada lá. Põe aí. Estilo, estão fazendo aí estilos que tem também no Rio, né? Olha lá. Sim. Ali é o quê? Pneu com concreto dentro. É isso? Na verdade parece ser galão, né? Você pode ampliar, mano. Amplia mais. Aí foi aonde a imagem. A gente fez aonde isso aí? Isso. Aí, assim, ó. Dá pra entender mais, ó. Tem uma casa, tem carros ali, ó. Carro, pô, carro bom até. Morador, casa boa, bonita. Nem parece que é uma área dominada, né? Parece um bairro normal aqui, ó. Prefeitura foi lá, fez um calçamento maneiro. Gramadinho, pô, normal. Aí tu chega aí, ó. Pois é. E o traficante tá aqui embaixo, ó. Tá ali na esquina. A viatura tá aqui, né? Então ele tá ali, ó. Na esquina. Vendendo droga. E o morador aí, pra sair daí? Como é que o policial vai atirar no bandido que tá aqui, sendo que ele pode acertar o morador que tá ali? O bandido, se atirar, não vai dar em nada, irmão. Dá nada. Mas se o policial atirar, acabou a vida dele, parceiro. E se o bandido atirar, bota na conta do polícia ainda. Acabou a vida dele. Botaram na conta de um policial lá de Itinga. Foi Itinga? Lá de Freitas ali que a gente fez. Botaram na conta do polícia. Fizeram manifestação. Fizeram... É... O que é isso aí? Olha a estrutura aqui. Olha lá, olha lá. Ah, olha aqui. Tá, sim. Ah. 14ª Companhia. Bom de maluco. Isso aí é onde? Lobato. 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 14ª Companhia. Essa turma do Lobato, por exemplo, esses caras são bons pra caralho, irmão. Esses caras fazem milagre no subúrbio de Salvador. Prisão, é alto de resistência. Mas isso aqui é Lobato, é essa imagem? No Lobato, subúrbio. E lá é BDM. 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 Aí você tem acesso à praia também. Aqui? No Lobato tem também, irmão. Prainha do Lobato. Tem praia aí. Tem pescador. Tem gente de bem aí, pô. Tem trabalhador. 99% são pessoas de bem. Trabalhadores. Mas tem o tráfico. Existe o tráfico de drogas. Qual é a pior região ali, cara? Salvador? É. As maiores comunidades, onde é mais sensível, mais guerra, mais armamento. Nordeste? Nordeste. E quais outros? Valéria? Nordeste. Valéria. Nós temos Arenoso, irmão. Arenoso, já ouvi falar. Arenoso, pau come, parceiro. Tem um, tem um, tem um, tem um paredão dia de sexta-feira e sábado, que o pau come. São 30, 40 homens armados. Tancredo Neves.